Foi lançada no Rio de Janeiro a Agenda de Reformas 2023-2024. A meta é dialogar com o sistema financeiro para aprimorar a regulação do mercado de capitais no país. Ao todo, 120 propostas foram apresentadas e 17 delas serão estudadas pela equipe econômica. A Agenda de Reformas Financeiras para este ano e para o ano que vem foi lançada nesta quinta-feira no Rio de Janeiro pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo reuniu 40 entidades financeiras que apresentaram propostas de aprimoramento regulatório para a atuação do mercado financeiro e o mercado de seguros e previdência privada. Segundo o Ministério da Fazenda, o objetivo é possibilitar maior eficiência, justiça social e melhores condições para a geração de emprego e renda. Para o ministro, o debate vai proporcionar avanços para a economia brasileira. Começam a gerar um novo horizonte para a economia brasileira, que tem uma oportunidade, uma nova oportunidade, de deslanchar se nós soubermos fazer aquilo que precisa ser feito para que os investidores nacionais e estrangeiros, a população, os consumidores, os entes públicos consigam enxergar uma perspectiva de desenvolvimento para o país. 120 propostas foram feitas e 17 serão priorizadas e debatidas até maio do ano que vem, quando um relatório final será apresentado. Entre as propostas, a simplificação das aplicações da Previdência Complementar, a possibilidade de aprimoramento do sistema de proteção da agroindústria e da sustentabilidade da agricultura para garantir que os agricultores tenham maior segurança na produção de alimentos e o fortalecimento do combate a fraudes no sistema financeiro. Nós recebemos aí uma centena de propostas e nós selecionamos as 17 que podem efetivamente impactar mais e no curto prazo se nós trabalharmos juntos, em equipe e formularmos soluções inovadoras para problemas específicos bem identificados.